Contabilidade geral. Um princípios fundamentais de contabilidade, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade, através da Resolução C.F.C. nº 750.993 atualizada pela Resolução C.F.C. nº 1282.2010 e Resolução C.F.C.N.O. Sobrescrito. 774.994, 2 Patrimônio, componentes patrimoniais ativo, passivo e patrimônio líquido, 3 fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais, 4 contas patrimoniais e de resultado, 5 teorias, funções e estrutura das contas, 6 apuração de resultados, sistemas de contas e plano de contas, Demonstrações contábeis, análise das demonstrações contábeis, Lei nº 6.404.976 e suas alterações.